O que é a competição livre de comércio? O que é a competição livre de comércio? Nós temos que ocupar esse espaço e vejam que os números... Há um problema de autoestima que eu estou compartilhando aqui com o brasileiro com vocês. Nós temos um problema de autoestima tecnológica. Ainda há no subconsciente dessa nação, a ideia é que negócio de inovação tecnológica é coisa de americano, japonês e europeu. E isso não é verdade. Vocês veem o exemplo da eleição americana, o cartão é procurado. E esse foi aquele problema ridículo na Flórida e nós temos uma eleição informatizada nessa vez. É uma tecnologia que nós devíamos estar abateando para o mundo inteiro. Então, olha aqui a situação nossa. O Brasil é o décimo segundo país do mundo em número de computadores permanentemente conectados na internet. Há 18 meses atrás nós éramos o décimo sétimo, em janeiro éramos o décimo terceiro. Em julho agora, essa AESC conta de 6 em 6 vezes. O número de computadores permanentemente conectados. Como bom mineiro, eu aposto 1 a 12 de pães de queijo, como até o fim do ano que vem nós estamos entre os 9 primeiros países do mundo no mundo de bolsa da internet. A taxa de crescimento é uma lógica dos outros. E vejam que nós temos que passar a Finlândia, Taiwan, para chegar junto da França. Na Finlândia, quem tinha que estar conectado já está. Agora vamos chegar. Está logo? Próximo. Bom, segunda ação estratégica, superar a ingenuidade. Essa tabela que já é conhecida de muitos, eu estou falando, eu sei que estou pregando para o couro, mas para alguns talvez não. Vejam só o que isso aqui diz. 97% das centrais de computação digital são Erikson, na Suécia. Na França, 88% são Alcatel e etc. Muito bem, mesmo nos Estados Unidos, o bastião do liberalismo, entre Lucent e Nortel e USA, nós temos 82%. O que é que eu estou vendo ali? Se eu olhar as tarifas de importação desses países, elas são baixíssimas. Ninguém pode acusar de ser protecionista. O que é que tem aí? Barreira não-tarifal. Que nós precisamos aprender a fazer. Eu não estou atacando eles, não. Eu acho que eles fazem o que nós já devíamos ter aprendido a fazer há muito tempo. Quem já tentou, e eu estou falando aqui de novo, pregando para o couro, vender central para americano, por exemplo, e depois passar por todos os testes e complices de FCC e ver se não afetava o equilíbrio ecológico dos jacarés da Flórida, etc., já passou a janela de oportunidade da tecnologia, e eu estou contando uma história que é familiar de muitos aqui. Então, vejam só, eles não competem entre eles. Competem entre eles em nossos mercados. E isso é uma coisa que nós temos de muito valioso. Isso vai... Existe uma alteração estratégica que mostra a importância de nos articularmos enquanto bloco econômico. Então, é preciso que a gente aprenda a negociar com a competência que negocia, por exemplo, o departamento de comércio americano, e alguns dentre nós aqui já negociaram, por exemplo, com o United States Trade Representative. Eles são competentíssimos e nós temos ainda um lucrado de coisa para aprender. Quer dizer, fica aqui. Nós temos uma oportunidade e o braço executor para colocar inteligentemente barreira não-tarifal nos interesses da nossa nação e de tecnologia gerada no Brasil é, entre outros atores, a própria Anatel. Próximo, vamos falar aqui. Bom, integrar primeiro e negociar depois. Existe gente, que eu considero isso uma ingenuidade também, que acha uma beleza alta. A área de limpegórias das atletas. Quer dizer, negociação bilateral entre um país como o Brasil e o NAFTA é uma negociação absolutamente desigual. É peixinho de aquário com um tubarão de todo tamanho. É preciso que construamos, através do Mercosul, o SAFTA, para negociar com um bloco, com uma posição de poder, com um NAFTA. A Nasdaq, por escolha de um modelo de negócio equivocado ou por um nicho mal identificado. Existem coisas que são core businesses da internet e eles estão aí, quer dizer, para quem tiver competência para identificar. Próximo, por favor. Muito bem, qual é a companhia aérea que oferece a passagem pelo menor preço? Você faz um leilão ao contrário e é o consumidor que chega lá e fala o que é que ele quer comprar. Existem sites para isso. Consumidor para consumidor tem o e-mail, cheio do leilão, o seu papagaio, a gaiola de passarinho, o que ele quiser, coloque um negócio lá, como se fosse uma garagem sem a Holanda, e para dar o prazer a vocês e colocaram os exemplos. O que cabe de consumidor para governo, de governo para consumidores, de consumidor para business, etc. Que vão desde o Syscomex, passando por emissão de guias, declaração de imposto de renda, coisa que nós fazemos aqui, Vó, serviços ao consumidor, enfim. Próximo. Quinta ação estratégica, das sete. Nós temos um problema do mundo em desenvolvimento e isto tem mantido ou tem até às vezes agravado a questão do fosso digital entre nações. É que a nossa... ...estudo se pode ser conhecido no Brasil, nesse ciclo da inovação, e nós estamos conseguindo incluir. Os modelos de transferência de tecnologia experimentados até agora não têm sido satisfatórios, e o fato é o seguinte, que em parte de tia, como na lâmara e tal, vocês lembram que a primeira rua iluminada nos Estados Unidos foi o Wall Street. A primeira rua que a iluminação era o lugar e o outro o olho dentro do laboratório dele. E toda a vida de pesquisador do Pasteur foi uma vida de resultados que tiveram aplicação prática